Boa noite equipe, vamos nós aí para mais uma análise do treino do dia 4 de maio de 2016 no Gruma, tá aí o frame do Lucas, a gente chegou lá tinha bastante backwash, né, ondulação predominantemente de sudoeste, com um suel confluente de um lashzinho também fraco, tá aí o Vitinho já evoluindo rapidamente, já mostrando o quanto ele tá aprendendo os movimentos do surf, uma boa batida de backside, batida forte no leap, bom momento, Lucas eu já tinha aqui uma impressão maior assim de que já ouvi surfando com pranchas melhores do que essa azul aí, já tenho falado isso pra ele há algum tempo, algumas manobras aqui desse treino, a gente vai perceber que a prancha perde um pouco em projeção em relação a outras pranchas que ele surfa, vale a pena pensar nisso, Lucas, essa prancha tá um pouco presa aí, não tá rendendo. Ó, Lúcio, momento importante teu aí, tinha condições aí totais de pegar essa direita, direita era boa, hein, vamos lá, bola pra frente. Uma curva completa do Lucas, apesar da prancha não tá tão expressiva assim, ele conseguiu controlar bem o movimento, foi ajeitando a base, aos poucos chegando na base A, conseguiu agredir o leap, na volta perdeu um pouquinho o compasso do corpo, mas conseguiu uma projeção também. Boa oportunidade de fazer um rascor nessa onda, acabou não fazendo, né, Lucas, mas foi o momento de manobra pra dentro, rasgada empurrando a rabeta, acelerou, pegou bastante velocidade, cavou, bateu passando, usou uma manobra assim de cerato turn, né, assim só pra dar um ajuste, chegou lá na frente, aqui essa batida já não entrou legal, era o momento que podia ter dado uma explodida mais vertical, podia ter jogado mais a rabeta, podia ter explorado ali aquele momento, acabou fazendo a manobra pra frente, e aí ficou sem o tempo da onda, finalizou mal, era onda com bastante potencial, Vitor Ortiz, um cutback bem completo, olhou bem pra onde queria ir, entrou o suficiente na espuma pra poder ser jogado novamente pra fora, aí pegou um backwash ali bravo, mas foi legal, um bom movimento também do Vitinho, uma batida com pouca expressão, eu fico esperando mais projeção nesse tipo de junção, completou bem, Lucas, mas já você pode buscar mais que isso. Naná, primeiro cutback, tentando sempre trabalhar bem os braços, achei interessante esse começo, de novo aqui o bracinho deu aquela subida clássica ali que a gente está trabalhando pra retirar, enquanto o outro braço ficou para baixo, mais um puxãozinho de orelha aí pelo mesmo motivo, mas de novo conseguiu fazer a manobra no tempo, está aprimorando, está melhorando, Naná, vamos nessa. Backside aí do Leandro Faria, teve que contornar ali alguém, o que dificultou um pouquinho, se tivesse usado a parte mais alta aqui, vou até estrear aqui nossas setinhas, marcações na tela, olha lá, teve que contornar, um surfista, perdeu um pouquinho da linha, a linha ideal era passar por aqui, ó, pra poder logo chegar nessa parte alta da onda e ter aquela possibilidade de projetar mais. Acabou ficando preso, a onda pegou, ainda lutou pra continuar ali, mas no final já estava fechado, então faltou aquele comecinho ali, pra dar uma melhorada nesse surf. Vitinho de frontside, boa projeção, ó, já jogou na parte alta da onda, olha como buscou velocidade, aqui abaixou, bacana, está buscando posicionamento do tubo, gostei desse pé de dentro mais na borda lá, pé de trás ali mais na borda de dentro, melhor dizendo, esse pé da frente bem posicionado, poderia de repente estar com o quadril um pouquinho mais baixo, mas eu gostei dessa postura, não era o momento de tubo, mas foi legal ter ido pra cima e ter buscado. É assim que a gente vai aprimorando, quando a situação perfeita chega, a gente já está com o costume de ficar na posição, nessa última onda aí do truta, só pra não deixar passar em branco. Uma rasgadinha passando. Como era uma onda fechando, truta, acho que você podia ter muito bem feito uma manobra maior logo ali em cima, aproveitando essa onda, como sabendo que ela ia fechar, você podia ter feito uma manobra finalizando ali, ao invés de ter dado uma rasgada pra frente pra fazer outra. Tá legal? Tinha uma galerinha no pico, né? Bom drop da Naná. Ó, de novo, mesmo padrão de movimento. Esse braço aqui pra cima e esse braço aqui pra baixo. Temos que ajeitar isso urgente. Isso aí desequilibra muito, pesa demais aquela bordinha interna lá, ó. Que tá cravada na água já, então não é interessante manter essa postura aí inadequada. Aí a partir daqui, ó, tentou corrigir, acertou o tempo da onda ali, mas errou a manobra. Agora sim rasgou pra dentro um pouco melhor. Tá bom? Vamos melhorar esse início de onda. Eu trabalho muito com vocês em cima dessa questão do início da onda. E eu quero ver se a gente consegue manter esse ritmo aí de sempre. todos os surf que a gente fizer, todas as vezes que a gente for dar uma caída, for treinar, a gente lembrar dessa transição. Aí foi uma onda da Lelê. Onda não ajudou muito, foi uma onda fechada. Fez um drop com segurança ali, mas sem adiantar muito. Onda fechou. Aqui tá o JP, ó. Extremamente estendido. Como se estivesse entubando aí um off-the-wall gigante. Um dia eu vou ver isso. JP, mas aqui não. Aqui é bit break, correria, ó. Dropou. Já tem que visualizar lá na frente, ó. Daqui já jogar sua prancha pra cá pra poder, aí sim, retomar na onda. Pegar a velocidade que a onda tá imprimindo. E acompanhar. Pra quem sabe até pegar um tubo ali na frente, ó. Poderia nesse momento aí, o tubo tá larguinho ali. Poderia ter dado um tubinho ali. Mas enfim. Mesmo que seja só pra correr no tempo da onda, é o que tem que ser feito. Onda muito embolada. Do Leandro. Mas mesmo assim conseguiu pegar a parede de novo. Prancha nova. Leandro tá com boa projeção na cavada. Boa velocidade de remada também. Aumentar mais esse controle da prancha aí. Pranchinha aí do Vitinho, que é emprestada lá do social. Uma 5.7 bacana. Tem ajudado muito. A Liz, vou dar uma voltada aqui na Liz. A Liz fez ali uma tentativa, onda bem pequenininha. Mais uma remada muito precipitada. Tentando subir na prancha muito antes do momento de pegar a onda realmente. Ainda nem conquistou a onda, já tá querendo ficar em pé. Vou mudar isso logo, Liz. Vitinho, ó. Sempre tentando chegar, mesmo que atrasado. Boa visão. Olhou bem pra onde queria manobrar. Subiu um pouco de lado, muito atrasado. Então não deu certo por isso. Mas foi legal. Eu gosto de ver os alunos tentando as manobras. Mesmo que a gente erre um pouco, perca algumas situações. Aqui a gente pode ver o Lucas com essa dificuldade. A prancha realmente, ela dá uma travadinha. Não é a prancha ideal. Guardei essa ondinha aqui do Vitinho, só pra gente ver essa saída dele. Ele se espremeu ali. Ele já tentou ficar pra trás. Da onda. O que é ideal pra evitar o repuxo. Mais uma do JP, ó. De novo, poderia ter corrido mais no alto dela. Tá vendo? Até conseguiu alcançar. Mas imagina se ao invés de andar por baixo, assim, se você realmente atinge essa parte mais alta pra ter de novo a força da gravidade pra te carregar. Vai ser bem melhor o JP. Mas já tá aprimorando. Guardei algumas ondas, assim, que foram boas. O JP não entrou. Isso vale pra vários alunos que, às vezes, ficam no fundo com medo de tomar série, alguma coisa assim. E perdem muitas oportunidades de ondas menores, como essa aí. Tá? Que estão abrindo. Ondas pequenas abrindo são mais fáceis de surfar. Uma batida ali do Lucas. Mas, de novo, eu achei que a batida não entrou legal. Aqui tem uma onda do Léo. Isso que eu guardei aqui. Tinha uma onda de um outro surfista que tava no mar. Léo, a gente tá trabalhando bastante na deslateralização do surf. Legal que esse braço esquerdo aqui já começou a ficar aqui atuante. A gente tá trabalhando muito em cima disso. Ainda quero ver ele mais dobradinho. E nesse aqui, a técnica da bandeja. Né? Porque é uma técnica que eu tô até mudando de nome assim. Mas, pelo menos, uma rotação externa do ombro, desse braço todo. Pra gente ter, junto com esse olhar, um pouco mais no crítico. A chance melhor. Uma melhor chance de fazer a manobra mais radical. Acabou que a manobra entrou um pouco de lado. E é isso que a gente tá trabalhando. Pra diminuir nesse surf. A gente pode ver de novo. Uma coisa que eu costumo marcar nas ondas. É uma linha muito paralela. A outra, o que dificulta é uma boa execução de manobra. Se a linha tiver em forma de U, mais chance de sair uma manobra por aqui. Uma rasgada. Certo? Então, vamos trabalhar em cima disso. Entrar menos de lado nas ondas. A prancha funcionou bem. E aí, de novo, entrou de lado na batida de backside. Então, teve duas oportunidades de fazer manobras boas. E acabou não funcionando. Mas, tá aí a dica. O que é o importante é isso. Tentar executar. E a gente vai corrigindo, vai criticando. Até o momento que a manobra vai sair satisfatória. Como a gente gostaria. Um ondinho aí do treinador. Duas manobras sem expressão. Depois, uma escaladinha um pouco melhor. Um momento assim de susto ali. Que eu pego aquela ondinha que sobra. O vitinho já conseguiu uma batida de frontside. Estou gostando bastante da projeção que a prancha tem. Conseguiu variar também a altura da prancha na onda. Foi lá em cima. Desceu um pouquinho. Acelerou. Foi lá embaixo. Depois foi lá em cima de novo no leap. Acabou desequilibrando um pouquinho. Mas fez a volta da manobra. É isso que eu estou pedindo para vocês. Lúcia está sem remada com essa prancha. A gente precisa, nesses margens, de repente, fazer uma escolha melhor. Lúcia. Vai sair vacilo do Leandro. De uma boa direita. Lá lá fez esse drop aí. Muito fechado a onda. Ele pegou uma boa direitinha. Está bem armada. Esse braço no drop, Lelê, a gente está trabalhando em cima dele. Está muito rebelde ainda esse braço. O que provoca a lateralização do seu tronco. Isso aí não está legal. Vamos trabalhar em cima disso. Urgente. Não temos tempo a perder. Aí, parecido com aquela marcação que eu fiz com a Naná. O braço esquerdo está muito alto. O direito está em uma altura interessante. Esse é o momento de, ao mesmo tempo que olha, para esse ponto crítico da onda. Já que passou um pouco. Está muito na frente da onda, na verdade. Se a gente for ver, tem esse espaço todo aqui entre o crítico, o verdadeiro crítico e o local que você se encontra. Então, se essa cavada fosse mais por aqui, seria melhor para manobrar mais por aqui. Mas, enfim, vamos tirar essa matemática toda. Vamos prestar atenção nessa técnica aqui. Esse braço ficou muito alto. Esse aqui está bacana. Merecendo aqui uma rotação externa agora. Para a manobra sair bacana. Acabou realmente manobrando muito longe do crítico. O que fez a prancha frear, perder velocidade. E, consequentemente, até ficar fora da onda. Está bom, Leliana? Mais atenção. Vamos surfar mais no crítico dessa onda. Leliana pegou uma fechadeira. Essa aqui foi interessante. Ela é muito rápida a filmagem, mas é... Tem um momento aqui... Cacazinha, ó. Praticamente sem contato com a prancha. Vai ter sido um baita de um backwash. Aqui eu tenho um clássico momento aqui da Naná. Olhando bem para o crítico da onda. Mas acabou passando demais a manobra. Conseguiu aí uma rasgada. Gostei dessa manobra para frente. Apesar de ter sido um pouco... Fazendo até um frame aqui. Um pouco na frente demais. Mas eu gostei. Foi uma manobra que a gente pode considerar preparatória. Ó, fez a rasgada. Empurrou um pouquinho a rabeta. Continuou olhando para frente. Aqui tinha um ponto bem legal para agredir novamente. Esse era um ponto muito legal para encostar a prancha ali. Empurrar e fazer uma batida. Um momento bem legal que seria. Acabou passando em branco. Estou sentindo falta disso na equipe. Mais tentativas na junção. Tá legal? Cobrar isso de todo mundo aí. Vitinho pegou bastante onda esse dia. A prancha funcionava legal. Olha que rasgada bonita. Ele conseguiu uma projeção legal. Mais um frame aqui da equipe. Segurou bem. Ainda tentou mais uma vez agredir o leap. Realmente o Vitinho correndo atrás aí da evolução. Bem legal. Fez uma cavada curta porque a onda estava gorda. Manobrou bem no alto da onda. Finalizou bem pertinho da espuma. Tem uma pequena desequilibrada aqui nessa troca de braço. Olhou novamente para o leap e teve a coragem. Estilo Nat Wilkson, hein, galera? Vou até dar essa moral, hein? Bum! Bateu forte. Bem atrasado. Infelizmente não deu certo. Naná. Passou muito Naná. Atenção. Ó. Passou para sempre. Acabou não fazendo curva. Não entendeu o balanço da onda. Ficou prejudicado. Vitinho escolhendo as bases que ele vai trabalhar. Bem interessante. Veio que estava um pouco junto. Abriu um pouquinho a base. Chegou o pé de trás para trás. Realmente a onda bem difícil de ler. Com pouca qualidade. Faz uma remadinha da Lúcia ali. Mas a onda muito longe dela. Essa aí já bem fechada. Leal acabou pegando uma ondinha ali. Muito buraco, né? Muito na beira. Acho que o crowd do pico ali estava atrapalhando a gente um pouco, né? Nosso trabalho. Naturalmente. E aí a galera estava um pouco no rabo assim. Pegando até algumas ondas ruins. A Liz fez um posicionamento muito bacana no drop dela. Gostei. Só que deixou o corpo estender demais. Poderia ter controlado mais isso. Tá bom, Liz? Trabalhando aqui com uma flexão de repente mais nessa altura. Do que nesse quadril. O quadril ficou um pouco alto. Poderia ter chegado nessa altura aqui. Nessa de baixo. E aí ia ter um controle melhor da prancha. Tá legal? O Tinho chegou um pouquinho atrasado na espuma ali. Mas mesmo assim não perdeu a oportunidade. Não perdeu a viagem. A manobra aqui no balanço. Interessante como o balanço joga o Lucas pra cima. Ele até perde um pouquinho o controle, né? O braço esquerdo acaba indo pra frente e esse pra trás. Quando a gente poderia ter esse braço de trás fazendo esse arco aqui. Na verdade, provocando o giro do tronco. O tronco acabaria ficando mais de frente pro bico da prancha. E a manobra seria melhor também. Mas com grande velocidade. Acabou errando a segunda manobra. A manobra é mais difícil, onda fechando. Uma pena que a Leleira não teve chance nessa onda, né? Tô vendo que o pessoal ficou bem guerreiro, ó. Ó, de novo deixou esse braço pra trás. Braço esquerdo. Ó, aqui tá bem armada. Bem com vontade de agredir. Mas realmente não havia condições aí. Tava até bastante perigoso. Andou bem, abortou. Foi legal ter saído. A Naná também tomou uma vaca ali rápida. Mais uma onda do Luquinhas, né? Empregnou. Tomou até um cartãozinho amarelo. Sofocou um pouquinho. Podia ter ajudado mais. Já ficou aí mais um registro aí. Uma breguinha. Mas tranquilo. Tá em casa. Tamo aqui pra compartilhar esses momentos também. Tentativa da Kaká. Kaká terceiro guerreira. Leandro acabou dropando pro lado errado. Voltou a cometer um erro aí de uns treinos atrás aí. Bom drop da Lelê. Onda difícil. De novo, deixou o bracinho esquerdo pra trás. Temos que fazer esse giro urgente desse tronco. Nesse momento você começa a tomar essa atitude que eu tô querendo que seja mais cedo. Acabou sendo um pouquinho tarde ainda porque a onda não permitiu a virada. Onda fechou, né? A JP escolhe alguns dias pra boiar muito. Acho que esse dia não rendeu tanto. Temos aqui a Lúcia. Parou de remar muito antes da hora. Tem que considerar o Terral também. Então tem que aumentar o número de remadas. E na mesma onda interessante. Aconteceu a mesma coisa com a Liz. Um erro comum de vocês dois. Então vamos acertar isso aí. Vale a pena ressaltar aqui o que houve de erro. Excesso de... Subiu demais. A gente pode dizer que ele tá numa linha aqui talvez muito alta na onda. E principalmente esse quadril tá muito alto. O quadril tinha que tá nessa linha aqui, abaixadinho. E aí a cabeça não ia tá tão colada no límpio. Que foi o que aconteceu. Acabou dando problema. E desequilibrou. Podia tá abaixadinho, mais concentrado, quadril mais baixo. Ia ficar até um estilo melhor. Ó, de novo aqui. Leandro. Acabou optando pela esquerda. Esquerda fechada. Direita tava um pouco melhor. Ó, essa parada de remar. Isso aqui eu guardei principalmente pra gente conversar. Somos uma equipe. Certo? Tem que haver uma comunicação melhor na equipe. Essa onda aí o JP podia ter remado direto. E avisado. Aí Leandro, eu vou pra direita. Eu vou. Acabou. Era o suficiente, ó. Ó que ondão. Ó que onda linda. Acabou que nenhum dos dois da equipe pegou. Tá legal, galera? Então tá aí a chamadinha. Pra gente mudar isso aí nos trenes e um ajudar mais o outro. Leandro acabou tendo um momento ali difícil. Pruta fez um dropão ali atrasado. Não deu certo. Vitinho abortou mais um. Momento fechadeira do mar. Maria tava mais seca. Maná também sofreu com uma onda ali. E uma onda linda. Do Leandro. Agora sim eles chamou o posicionamento correto do corpo. Aí como o começo não tá legal, ó. Ficou lateralizado em relação ao bico. Deixou o braço esquerdo abandonado pra trás. E agora sim. Começou a se encaixar. Mas parece que botou muito peso no pé da frente, né? Na borda. Então a gente deu uma prendida. E puxou pra baixo na hora que realmente poderia ter buscado esse ponto aqui da onda. Pra de repente dar uma batida, uma encostada. Uma manobra acompanhando o fechamento da onda. Esse dia foi bem legal, né? Boas ondas. Todo mundo conseguiu se desenvolver razoavelmente bem. Aqui mais uma reclamadinha do JP. Não gostei dessas entradas dele. Tá parando muito antes da hora. Já parou de remar muito antes de conquistar a onda. Isso tem acontecido. Aconteceu com a Lúcia e com a Liz também. Ó, mais uma da Liz de novo. Nem conquistou a onda. Já quer subir na prancha. A galera que estiver dando mole com esse tipo de coisa. Vai pegar pouca onda. Vai ter pouco aproveitamento. Mais atenção. Mais dedicação. Bom momento do leandro ali. Mas a onda fechou. Essa hora realmente uma... Já tinha passado o seu melhor horário. Aqui sim o JP conseguiu pegar a onda bem dentro da espuma. Acabou perdendo o controle. Ó, o pé muito na borda. Acabou não permitindo uma virada de volta aqui pra dar esse cutback aí. Que era a manobra ser dada nesse momento, né? Vê que há uma intenção. Ele tenta, mas a prancha não vem. Ganha velocidade, ganha. Quando pensa em voltar, acabou não conseguindo. Lucas acelerando. Tem umas tentativas de aéreo. Legal, conseguiu tirar um pouco a prancha da água. Mas muito sem controle. Muito sem olhar pra onde quer ir. Isso aí conta demais. Acelerou, acelerou. Manobrou, mas está olhando pra onde? Pra prancha. Na verdade tinha que estar com o olhar já voltado pra base da onda. Que é o ponto futuro. Onde a prancha vai aterrissar. O JP pegou um esquerdão, mas fechou. Mais uma do Vitinho. Um dia especial pro Vitinho. Gostei muito, ó. Gostei muito dessa batida. Apesar de ter caído no final, foi uma batida bem forte, ó. Belíssima manobra. Merece o momento frame. Bacana. No final desequilibrou um pouquinho ali, mas a manobra saiu legal. Gostei da manobra. E aí o Truta começou a explorar um pouquinho com as direitas. Luciano Truta. Lucas de novo tentando explorar um pouco os tubos. Lindo da onda do JP. Conseguiu em cima. Deu uma conectada. E partiu pra agressão. Gostei muito dessa tentativa do JP. Isso é que eu estou almejando pro teu surf, JP. Esse é o nosso trabalho. É chegar aí, ó. Nesse nível. Pra você olhar pra junção e tentar bater forte. Vou até fazer um frame. A gente sabe que você caiu, mas... Uma manobra bonita, com posicionamento legal. Lembrando que aqui a crítica mais importante é que realmente esse braço ficou muito pra trás. Ele poderia cruzar a frente do peito. Ia ficar bem melhor. Ia facilitar essa volta. Tá? Mas o movimento tá bonito. É isso aí. Batidinha do robolim pra dar aquela saidinha, cutucadinha. Nada demais, né? Mas a saideira a gente não quer cair, né? Deixa eu dar minha desculpinha aqui. Mais um número de JP. Bela onda. Agachou pra cavar. Achei isso interessante. Já foi uma reação bem positiva. Acabou passando o tempo da manobra e não realizou a rasgada que queria. Ia ficar bem bacana se tivesse saído da maneira que planejou. Base muito adiantada. Eu tenho falado isso. Tenho usado muito a base B. Aquela base nas quilhas da frente e a frente do meio. Essa rasgada saiu um pouco presa do bitinho. Bom momento também pra experimentar segurar a borda e correr perto da parede pra saber como a prancha se comporta. É interessante fazer isso. Às vezes na hora não sai uma grande manobra, não sai um tubo. Mas você vai pegando experiência, vai pegando equilíbrio. Mais uma do Leo aí. Poucas ondas registradas do Leo. A Liz deixou passar mais um, a onda não era legal. Luta um direitão. Acho que nesse tipo de direita, Estrula. O negócio é ir logo lá em cima manobrar. Ficar muito tempo lá embaixo. Demora a chegar no topo da onda. Chega lento. Um momento interessante aí do Lucas. Passadão bonito. Já voltando às primeiras ondas. É isso aí, galera. Está feita a análise. Espero que vocês gostem. Vou finalizar com essa batidinha aqui do Victor. Que foi de alto nível. Um batida forte ali. Ganhou bastante confiança. Está bom, equipe? Obrigado a todos. Vejo vocês na próxima. Um abraço.